E você aí de casa gosta de pizza? Esse prato de origem italiana é um dos favoritos dos brasileiros. São vários sabores, cada um com um toque especial, que ajudam a manter a tradição comemorada hoje, dia 10 de julho. Preparar a massa, rechear a borda, colocar o molho de tomate e o queijo são apenas algumas etapas para preparar uma deliciosa receita de pizza. Um prato que muita gente adora e que em algumas famílias é passado por várias gerações. Eu tenho vindo de uma família onde minha mãe já foi proprietária de pizzaria, eu tenho um irmão que já teve pizzaria durante quatro anos. E é um ramo que eu gosto bastante de atuar. Eu gosto de cozinha, mexo bastante com ingredientes e acabamos entrando e montando essa pizzaria. Para o César, essa tradição está presente diariamente. E cada pedaço leva um pouco do amor e do carinho que tem por esse delicioso prato. E a gente buscou manter a tradição na massa. Eu tenho um pizzaiolo hoje que me ajudou muito, que é o Fábio. Ele trouxe essa massa nova para a gente aí, que é uma massa que o público gosta bastante. E aí a gente colocou um novo conceito também de produtos de qualidade, ingredientes originais, como até mesmo o catupiry original, alfátria, então é uma linha melhor de produtos. E não são só as pizzas salgadas que chamam a atenção. Afinal, um docinho não faz mal a ninguém, não é mesmo? Temos pizzas com mais de 12 ingredientes e com valores bem acessíveis também. Temos pizzas a partir de R$ 28,00 aí, né? Então, assim, temos 79 sabores. Mais de 15 sabores de pizza doce, que está sendo bem aceito. As pessoas gostam bastante de pizza de chokito, de valsa, nutella, e está sendo bem legal isso aí também. E aí, vai uma pizza? Qual o seu sabor preferido? Difícil quem não gosta, né? E para você comemorar esse dia especial da pizza, vamos te ajudar a fazer uma bem aí na sua casa. A chefe de cozinha Valéria Pelayo ensina a seguir no vídeo, que eu também vou prestar atenção. E hoje, no dia da pizza, nada mais, nada menos que pizza. Eu vou ensinar para vocês uma pizza rápida e fácil de fazer em casa. Já que nesse meio de pandemia toda, a gente não está podendo sair, né? Então, vamos lá. Eu vou passar os ingredientes da massa, porque a minha eu fiz em casa, tá? Mas quem não quiser, não precisa. Pode comprar a massa pronta, só montar. Para a massa, vocês vão precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, meio copo de óleo, uma colher rasa de fermento em pó, uma xícara de água fria, e uma pitadinha de sal. Sal é a gosto, tá, pessoal? Vai mexendo, né? Manuseando a massa. A hora que ela ficar no ponto de abrir, abre ela já na esfera da pizza, tá? O tamanho da pizza que vocês querem. Eu já fiz a minha já na assadeira. Abri ela dentro da assadeira e levei no forno pré-assar por 15 a 20 minutos. Tá bom? Aí o forno também é de cada um, tá? Então, a minha já está aqui pré-assada. Agora nós vamos montar a nossa pizza e levar ao forno para vocês verem como que fica. Pizza pré-assada, massa, né? A gente vai usar molho de tomate pronto, que é o que você compra no mercado. Eu peguei aqui uma caixinha de creme de leite e misturei ela com um pouquinho de milho. Tá? Para ficar um encheio diferente. Vamos pôr também. Cebola. Para quem gosta de cebola. O nosso presunto picadinho, que eu já deixei ele bem cortadinho, picadinho. Queijo. Queijo não pode faltar, né? Azeitonas. Orégano. Rapidinho para montar, não é? Agora a gente vai levar ela para o forno, tá? Depois eu mostro como ficou. Olha que delícia que ficou. Rápido, prático e fácil. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijinho e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.